E na semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, vamos conhecer o trabalho de quatro mulheres de duas gerações diferentes que estão à frente de uma agroindústria familiar. Em Presidente Lucena, município da Serra Gaúcha, encontramos as irmãs Eva e Vânia e as primas Josiane e Tainara, à frente da agroindústria Rapadura Rodeio. Hoje, as quatro mulheres produzem inúmeros produtos com base na cana de açúcar que é produzida na propriedade da família. Aliando tradição e inovação, elas mostram que apostar no campo é ter qualidade de vida. A gente gosta do que faz, isso que é muito importante, a gente tem essa liberdade também de horário e tudo. E trabalhar em família é bom, minha irmã e a gente está aqui no mesmo lugar. A gente faz o nosso horário e tudo, temos os filhos, já tem os netos. Às vezes precisa ficar em casa para cuidar deles, ou a gente quer pegar uma tarde livre, a gente consegue se programar. Se também tem que ficar de noite, trabalhando um pouquinho mais, a gente também fica. Então a gente tem essa liberdade que é muito bom. E é essa liberdade que atrai a jovem Tainara a permanecer trabalhando na agricultura. Conta sempre uma com a outra, precisa de um serviço além do horário, ou mais cedo, mais tarde, enfim, é uma coisa em família, né? É algo assim mais flexível e ao mesmo tempo bom, né? É um crescimento da mais vontade, né? A gente sabe que quanto mais a gente fazer, quanto mais a gente se dedicar, mais vem retorno, né? E a jovem comenta como foi a experiência de fazer o curso de empreendedorismo rural oferecido pela EMATER para filhos de agricultores. Além de ser uma experiência muito boa de conhecer pessoas novas, né? Que a gente fez muita amizade, nossa, foi pessoas de outras cidades, outros plantios, fumo, uma coisa que eu nunca tinha, nem sabia como era feito, né? Assim como eles não sabiam como era plantado e feito melado, foi uma troca de experiência muito legal, assim, né? Tu volta de lá com mais vontade de coisas novas, de empreender mais, né? Porque tu vê as experiências dos outros, como os jovens estão bem empenhados nessa área rural, né? O pessoal está bem assim, entusiasmado, sempre com muita vontade, muita fome de crescer e tu volta com esse sentimento para casa, né? Bem legal. Josiane, que passou uma década morando em outro país, se dedica mais à administração da agroindústria. Fazem agora cinco anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com elas. Eu voltei dessa minha experiência, então, né? E a gente está desde lá tentando, assim, dar algumas melhoradas na agroindústria, né? Porque como a agroindústria já era do meu vô, foi ele quem criou, né? Tem alguns processos que acontecem dentro da empresa, ainda que são muito antigos. Então, a gente está vindo, assim, com um olhar de fora, vamos dizer, eu e a Tainara, né? Que somos as mais novas. Um olhar, assim, um pouco de fora de quem já teve outras experiências, de quem já viveu fora daqui de Presidente Lucena, né? E eu acho que está sendo... está dando certo. Quatro mulheres com quatro histórias de vida diferentes, que hoje juntas mantêm a agroindústria criada pelo patriarca da família, Osório Schmidt. As mulheres hoje, né, conseguem ter uma vida que nem a gente, consegue ter a nossa vida própria, né? Consegue ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, conseguir cuidar da família. Eu acho que isso é importante hoje em dia, né? Qualidade de vida, acho que é importante, não é só o valor em dinheiro, né? O financeiro, mas esse outro lado é importante, né? Cuidar de si, cuidar da família. Obrigada. Tinha que ser? Tinha que ser, né? Olha o que nós achamos aqui, as capaduras rodeio. Oi, tudo bem, meninas? Vocês estão comercializando aqui na feira? Como é que está? Sim, estamos aí, estamos vendendo nossos produtos aqui, né? Aquele dia a gente estava lá filmando na produção, né? E hoje estamos aí vendendo nossos produtos. Aquele dia vocês já estavam preparando o produto para trazer aqui, né? Preparando o histórico. Como é que é isso, Gurias? Qual é a importância para uma agricultura familiar, essa comercialização direto em feiras? Ah, eu acho muito importante porque é a divulgação da nossa marca, né? E a gente faz o produto lá e quer mostrar também para todo o estado. E aqui é uma feira, né? Expo direto que vem de todo o estado e de vários outros países também, né? E é bom isso, né? Mostrar o produto de vocês e até para fazer contatos, né? Não é só a venda direta que é importante, né? Sim, a gente acaba fazendo bastante contatos. E a gente também dá a degustação, né? Que é o nosso diferencial aqui na feira. Para quem ainda não conhece a capadura, tem a oportunidade de conhecer. Sim. Isso também é importante, o pessoal saborear, né? Provar. Provar nosso produto. Conhecer. Eu já conheço e aproveito. E passar o dia das mulheres aqui, meninas? Ótimo. Como é? Ah, essa é gratificante também, né? A gente... O pessoal vê que a mulher, né? Eles antes estavam falando quantos por cento, né? Aqui dos expositores é mulher, né? A importância é dar a mulher ainda no campo, assim, né? E aqui na Agroindúcia a gente vê bem isso. Está bem forte a questão da mulher presente. Muitas mulheres. A cada feira aumentando o número, né? Acho que isso... Fechando a frente. Isso. Isso é importante para todos nós. De mãe para filha, de... Eu aprendi com a minha mãe, minha filha está aprendendo comigo e assim vai. Eu acho que isso é o legal. 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 Eu acho que isso é o legal.